Esse é o Metralha dos Becos, só o Mandelão original É o DJ Souza Zero Anso, o bravo da puta Sem novidade ela brota de novo aqui na favela Pra sentar de novo na minha pica, no meu porro sai de perna aberta Sem novidade ela brota de novo aqui na favela Pra sentar de novo na minha pica, no meu porro sai de perna aberta Sem novidade ela brota de novo aqui na favela Pra sentar de novo na minha pica, no meu porro sai de perna aberta Pra de novo ela senta na pica, no meu porro sai de perna aberta Eu te empurro no claro, eu te empurro no escuro Hoje tu toma sequência de malemolência do piro maluco Malemolência do piro maluco Pra de novela senta na pica, no meu porro sai de perna aberta Pica no meu porro sai de perna aberta Pra de novela senta na pica, no meu porro sai de perna aberta Hoje tu toma sequência de malemolência do piro maluco Malemolência do piro maluco Malemolência do piro maluco É o DJ Souza Zero Anso, o bravo da puta DJ Ouros, o bravo da puta Sem novidade ela brota de novo aqui na favela Pra sentar de novo na minha pica, no meu porro sai de perna aberta Sem novidade ela brota de novo aqui na favela Pra sentar de novo na minha pica, no meu porro sai de perna aberta Pra de novela senta na pica, no meu porro sai de perna aberta Eu te empurro no claro, eu te empurro no escuro Hoje tu toma sequência de malemolência do piro maluco Malemolência do piro maluco Pá de novela senta na pica, no meu porro sai de perna aberta Pica no meu porro sai de perna aberta Pá de novela senta na pica, no meu porro sai de perna aberta Hoje tu toma sequência de malemolência do piro maluco Malemolência do piro maluco Malemolência do piro maluco Malemolência do piro maluco É o DJ Souza Zé Luas O bravo DJ Ouros, o bravo da puta Música 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 Música